No começo da luta, no primeiro round, eu senti que entrou um golpe forte mesmo. Eu fui para dentro para querer acabar a luta, mas realmente o cara absorveu bem. Ele estava muito bem fisicamente, muito bem preparado para aguentar esse castigo. E no segundo round também aconteceu um rodado que o dele bombeou também. Eu fui para dentro, mas não deu. Realmente não deu para sair nocaute, mas foi uma grande luta. Valorizou bastante a luta. Fiquei super feliz para fazer uma grande luta. Essas lutas duram, fortalecem a gente e fazem a gente crescer. E eu quero mais luta agora, hein? Joe Silva, done right, please. More fight.